Minha gente, passei hoje lá novamente, quando eu vinha, e peguei mais uma folha. Eu peguei uma pequena pra fazer só um litro, porque, ó, eu passei na segunda, né, que hoje tá fazendo oito dias. Ó, não voltou do jeito que tava, né? Eu apliquei apenas uma vez na segunda, escovei, e eu tô vendo essas marcas aqui, ó. É onde ela suga toda a seiva da planta, né, que é verde, fica amarela. E eu vi que o resultado foi bom, dei com a língua nos dentes, sabe por quê? Eu já ia arrancar aquele matinho ali, depois eu tiro. Quem tem planta sabe, não pode ver que já vai com a mão pra tirar. Como é que se diz que eu tava, até me perco. Eu falei que achei muito sem fé lá no, porque não matou as formigas, né? De verdade, as formigas não matou, mas, ó, eu só passei uma vez, uma única vez. E sempre que eu lavo com água sanitária, que eu passei outros produtos, voltou rapidamente. Hoje tá com oito dias, eu vou repetir, né? Não vou fazer pra mostrar pra vocês, não, porque eu já fiz uma vez. Isso aqui, eu peguei uma folha pequena, vou bater no codificador com um copo de água. Depois, eu vou pegar esse copo de água, diluir em um litro e borrifar novamente. Na parte da manhã, porque não pode pegar só o que queima, por ser natural, também queima, né? Eu gostei da receitinha, portanto, é tanto que eu vou repetir, porque o resultado foi bom. Esses amarelos que tem aqui, ó, é porque, como eu falei, né? É, suga, suga toda a energia, ou suga toda a seiva da planta, né? As coxonilhas suga, ó, como tá amarelo ali, ó. Ó, gostei, viu? Tem receitinha da internet que é boa, sim. Só não foi boa pra formiga, porque as formigas que eu coloquei em cima não morreu. E também, pros cupins, eu não coloquei, né, pra ter a prova que mata ou não, porque aqui não tem cupim. E, hoje tá, o tempo tá pra chuva. Não sei se dá pra vocês ouvir, ó. Relâmpago. Ô, trovão. Por isso que as minhas plantas estão cobertas. Vem cá. Até agora, eu nunca coloquei a cobertura em cima, mas eu coloco o plástico quando vai chover, né? Tá tudo certo. Por enquanto, tá tudo certo. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar. Vou virar assim, porque tem duas motos aqui, todas as duas, tá? Ela mostra as placas, né? Então, vamos pro chão. Que eu vou mostrar uma coisa bem engraçada que aconteceu aqui. Foi que essa planta mesclou, ó. A planta, a flor mesclou. Hoje eu tô toda... A corda vera, ó, tá mesclada, ó. Mas essa aqui tá mais. Não é engraçadinho? Só foi essas duas, ó. Porque essa aqui tá bem clarinha. Essa aqui mesclou. E essa aqui tá normal, ó. Eu vou chegar bem pertinho, ó. Tá normalzinha. Ó, o trovão. Vai dar uma chuva boa hoje. Essa aqui ficou bem mais clara. E essa mesclou. Meu trabalhinho de hoje foi esse, minha gente. Aproveitando você que me inscrito, vem fazer parte aqui, ó. Desse cantinho. Estou sempre mostrando plantas lindas, de bonita por aqui. Meu rabo de macaco vai abrir uma florzinha. Mas quando vai chover, né? Provavelmente vai cair se for chuva com vento. Mas se não cair, depois eu mostro ela abertinho. Vem fazer parte aqui desse cantinho. Que eu estou aqui sempre às segundas, quartas e sextas. Às quatro da tarde. Faça sol, faça chuva pra gravar vídeo pra vocês. E fui até o próximo. Bem pequenininha. Só deixa eu voltar de novo por aqui. Porque tem uma motoca bem aqui na minha frente. Aqui é o balde que eu rego as plantas quando a água da caixa acaba. Trazendo desse jeito assim o telefone por conta das placas das motos, né? Que eu vou repetir a receitinha porque gostei. Gostei muito, muito, muito. Só não vou aplicar aqui porque eu já apliquei uma vez. Fica muito chato, repetitivo, né? Só vou fazer aqui o processo e aplicar novamente porque foi muito bom. E tchau! Até quarta-feira, se eu permitir.